Nem por você, nem por mim Boa noite, minha gente! No ar, Altas Horas, o primeiro do ano Platéia! Muito obrigado pela vinda! Hoje, super especial José Augusto Nem por você, nem por mim Fábio Jr. Com Vitor Clem, Solange Almeida No ar, Altas Horas! Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir Muito mais além Do que você imagina, amor Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Não Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Ainda Na vida Tudo tem seu preço Seu valor E eu só quero E dessa vida Ser feliz E eu não abro não Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus planos Quero saber Tem mais que os meus Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Eu não sei Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus planos Quero saber Tem mais que os meus Vinte e poucos anos Tem gente ainda Esperando pra contar As novidades Que eu já canso de saber Eu sei também Tem gente Me enganando Que bobagem Mas que bobagem Já é tempo De crescer Eu não abro não Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus planos Quero saber Tem mais que os meus Vinte e poucos anos Nem por ninguém Eu me desfaço Eu não abro não Quero saber Tem uma que os meus Vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber em mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber em mais que os meus vinte e poucos anos Preciso saber Preciso saber Preciso saber Trinte e poucos anos Preciso saber Preciso saber